Então galera, hoje a gente vai arrumar essa arapuca aqui, essa é diferente da demais que eu fiz porque ela é mais pesada, qualquer ave que cair aqui, pode ser silicone, jacanã, galo d'água, o que cair aqui ela não vai sair não, sabe, porque é apropriado para ela mesmo, essa aqui para você ver, ela é mais pesada, só que mais grossa, um pouco, de que as demais que a gente já mostrou aí para vocês, ok, e a gente vai arrumar ela aqui, porque aqui tem um lugar de bastão silicone aqui, e galo d'água, juretime, olha galera, peraí, eu vou botar aqui uma casquinha de manga, aqui uns pedacinhos de mamão, vou fazer um verdadeiro banquete aqui para ela, ela gosta de comer peixinho, camarãozinho, nesse tempo aqui está uma seca aqui, o rigatou demais, e principalmente o dendê, o dendê ela gosta também, agora se o teiu passar por aqui, ele também mexe, então a gente vai fazer o que? Essa arapuca é muito boa aqui, olha como ela fica bem fixa, agora para você fixar ela aqui, eu dei uma praneada aqui, para quando ela cair aqui não ficar brecha, porque se ficar brecha aqui embaixo ela sai, aqui ela não sai, se ele coelhar d'água, o juretime, jacanã, não vai sair por aqui, aí o que a gente pega aqui, a gente vai mostrar para a galera aqui, na área aqui, galera, aqui tem três tipos de armar essa arapuca, mas nesse aqui é um dos melhores que tem, esse aqui é o melhor que tem, eu acho que esse daqui é o melhor que tem, é um dos melhores, sabe que tem um mais melhor ainda, mas a desse aqui bem na pontinha, o gatilho, a gente vai colocar esse pauzinho aqui, opa, é assim mesmo galera, ao vivo é assim mesmo, ela riu aqui, e eu vou riar daqui, mas ela não vai riar mais não, ela vai riar se eu bater ali de novo, se eu tocar aqui ela é, qual é? semi-automático, tocou aqui, ela é pesada né, se você fazer força aqui, ela não cai, mas se você tocar aqui ela dispara, engraçado né? aqui galera, ali vem aqui galera, chega aqui ó, aí ela vai vir aqui, acabou, acabou também galera, aqui ó, pode apoiar aqui o que for, o gavião passar aqui em cima aqui, a gente pode botar o tijolo e jogar aqui em cima, que ela não vai riar não, ela só vai, ela só arreia quando o gatilho disparar aqui, aí aqui já, já muda, então vou deixar ela aqui armada, aí a gente vai dar um tempinho ali, pronto, o pauzinho já ficou na medida aqui né, botar mais para lá, porque isso aqui serve de, aí, então galera, a gente vai dar um tempinho aí, para deixar ela aqui armada, e daqui a pouco a gente volta aí, para mostrar para vocês ok? A gente agradece a todos vocês aí, que colaboram aí conosco aí, e visualizou a primeira ciricoia, que deu muito bem, a gente agradece a todos vocês, em todo o Brasil aí, fora do Brasil, vocês que nos apoiam aí, né, que a gente trabalha aqui no equipe, a gente não trabalha sozinho, a gente agradece aí, a gente tem vários, trabalha com a gente né, tem Davi aí, é isso aí galera, tem Davi aí que está gravando aí, como é Davi o que? Davi Selvagem, Davi Selvagem, a gente até esquece, Davi Selvagem aí, o link dele vai estar aí debaixo da descrição galera, isso aí galera, pode acompanhar viu galera, ele tem umas armadilhas aí massa, ele tem umas ideias aí boas assim viu, é meio calmo assim, mas o negócio dele tudo é bem feito galera, não tem negócio de montagem, de arrumadinha não, o negócio dele é assim aí, é ok tá ligado? É nós, estamos juntos. Então a gente agradece a vocês, a todos vocês aí, né, a gente está me agradecendo aqui, já antecipando aqui, que a gente vai dar uma voltinha ali, e já já a gente volta aí ok? Para a gente ver o que foi que é isso. Aí. Minha noraçazinha aí, tem calma aí é bem, minha noraçazinha aqui, meu ajudante aqui está apressado, mas a gente vai ver aí, né? Não estou todos galera, noraçazinha aqui do sertão. O negócio é o seguinte galera, vamos começar a entrar em ação, na selva. A gente trouxe duas arapucas para armar. Aí agora, para um tempo já, a gente vai dar uma olhada aí, olha o que a gente pegou. A gente botemos para pegar qualquer tipo de árvore, de ciricóia, galo d'água, a jarsanã, o que cair aí, a gente mostra a vocês. Então vem comigo. Ah galera, lugar bastante fechado de água assim, ó. É o lugar ideal para o galo d'água, a galinha d'água, juriti, espata aí. A gente armemos duas aéreo a pouco, ok? Ó galera, ela está batida aqui, essa é a primeira, ok? Ó, se vocês perceberem aqui, ó, ela está afastada aqui do prumo que eu botei. Eu coloquei aqui atrás, eu coloquei o dendê, que é o galo d'água, a selicóia, ela gosta do dendê. E coloquei também o mamão, só que eu coloquei dois pedaços de mamão desse e uma banda de manga. Mas essa daqui, essa alapuca daqui, ela é muito maneira, ela é para pegar sabiá, passo pequeno, baúau, bentivir, rolinha, só esses passos. A selicóia, ela não vai ficar aqui, não, ela vai, ainda não, ela passa. Mas não foi a selicóia que veio aqui, foi o teiu que veio aqui e comeu. Porque no que eu deixei muito comer aqui, eu deixei recheado aqui um banquete muito de mamão aqui, só tem um pedaço, então esquece que foi o teiu que passou por aqui. No que ela estava afastada aqui, né? Ah, mas para cá dá. Foi o teiu, aqui tem um teiu muito velho que está passando por aqui, que está comendo meu... Aí quando ele passa aqui, ele bata e ele sai. Ele sai, né? Porque ela também é muito maneira. Isso aí não é para segurar um teiu. Vamos ver a outra lá. Vamos ver o que foi que deu. Essa outra aqui, galera, já é mais pesada. Ela já é mais pesada, porque se essa aqui bater... Essa aqui é mais maneira, né? Mas ela é mais pesada. A gente fizemos ela porque foi apropriado para o galo d'água, a selicóia, a juriti, né? E pegar ela, é perifício ela sair. Opa, ela está batida aqui, vem cá. Está batida aqui, vem cá comigo. O galo d'água fechada, hein? O que é que é fechado, galera? Opa! Isso aí, galera. É uma selicóia. Olha para isso. Galera, é uma selicóia, galera. Com sucesso, hein? Aí, galera. Como você vê aqui, essa arapuca aqui, ela é mais pesada... Ela é mais pesada do que aquela que eu mostrei para vocês. Está vendo ela aqui, a coisa que fizemos recente, essa semana? Porque se fosse naquela outra, ela já tem de ir embora. Que é maneirinha. Mas essa aqui é mais pesada. Aí, olha. Caiu a selicóia. É o lugar ideal para ela. Beira de rio, olha. Está vendo, galera? Vocês veem aqui, olha. Aqui é rio, olha. Não tem a ninga. Aqui, olha. Lugares que ela gosta, né? E a selicóia é o quê? Uma árvore rasteira. Rasteira por quê? Porque ela anda pelo chão. Ela dorme na ramagem. Tem muita ramagem, olha. Por causa dos predadores, é a noite. Mas, de dia, ela anda pelo chão aqui, rasteira. Então, para pegar esse tipo de passarinho aqui, zalo d'água, selicóia, ou juriti, ou jassanã, é bom você botar o lambu também. É bom você colocar a ratoeira, quer dizer, que era pouca, no chão. Está entendendo? Agora, para pegar passarinho menor, a gente bota no alto. A gente faz um geral e bota no alto, que fica melhor a visibilidade do pássaro, sabe? Mas essa aqui foi apropriada para pegar selicóia, assim, pássaro de aves de grande espécie, né? Vamos ver aqui. Vou pegar ela aqui. Tem que ser com cuidado, galera, porque senão ela dá uma... Pegou! Ela nem gritou, galera, essa. Opa! Aí, galera. Coisa linda. Fica assim de lado para a galera ver. É linda ou não é, galera? Aí, galera. Nossa armadilha aí dando certo de novo. Está vendo? A selicóia, ela é conhecida por... Numa parte do Brasil aí, em boa parte do Brasil, aqui é a selicóia, saracura, tricoco. Ela vai mudando de nome, dependendo da região. Mas aqui a gente tem maneira com o selicóia, mas é um pássaro muito bonito, ó. O bico dela é amarelado, com um pouquinho de azulzinho, azuladinho, muito pouco. E conhecido também pelos olhos dela, que é avermelhado aí, galera. Que lindo. Quer ir para a galera ali ver? Olhos de fogo, né? Olha os olhos dela. É muito bonito. E por sua cor, que é muito bonita. Ela tem várias cores, ó. Tem a primeira, tem a segunda, tem a terceira, tem a quarta, e tem a quinta cor. Olha aí, galera. Está vendo? É um passo muito bonito. E quando está aqui, ela se junta aqui, começa a cantar, tricô, 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 tricô. Principalmente no inverno, aqui que está para chegar o inverno. A gente está no final já do verão aqui. Estamos esperando já a chuvinha abençoada, que Deus vai mandar para a gente. Aí, galera. E ela também é conhecida por ter essas patas longas aqui, ó. Essas pernas longas, está vendo? Essas pernas longas aqui é para dar apoio para ela andar na beira do rio, né? Na beira do rio, assim, mais raso, do barreiro, do açude, assim, da lagoa. Não importa, assim, né? É o... É o que ela come camarãozinho, é para ela comer esgoguinho, peixinho. O que ela encontra, ela come. Mas o que eu coloquei ali foi mamão, foi um pouquinho de xerém ali e uma bandinha de manga. Eu coloquei ali, galera. E ela veio, viu? Aí, como o banquete hoje foi diferente, aí foi melhor para ela, né? Aí ela disse, ah, hoje tem um banquete aqui especial. Hoje tem uma manguinha, tem um faleirinho de cuscui que eu botei, chuchu uma fubinha de casa, derramei ali e uma bandinha de manga, né? E aqui já está acabando a safra da manga aqui. E aí, galera, é muito bonita, né? Essa é a famosa ciricóia. Essa aqui está calma hoje, viu, galera? Eu estou até achando estranho, porque uma, quando a gente pega, ela grita demais. Ué, 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 ela faz aquela maior gritagem. Mas essa daqui está... Essa daqui está massinha, está colaborando com a gente, né? A gente vai ali fora. Dá para soltar ela, para querer ver. A gente podia ter um... Um, um, escreveu para a gente aí, dizendo por que vocês não soltaram no mesmo lugar, não, mas... Lugar fechado, né? É no lugar aqui, aberto, ela volta para o mesmo lugar. Ela não se perde, não, viu, galera? Vamos lá. Muito bonita, né? Muito bonita. Chegando aí a 40 centímetros ela também, viu? Muito linda, né? Vou pegar nas asinhas dela aqui não, para ela não, né? Ela está bastante assustadinha já. Mas é um passarão muito bonito, galera. Muito bonito. Uma pose aí, para a foto aí. A galera veio aí. Está vendo, galera? Galera, desde já a gente vai agradecendo a vocês aí que colaboram conosco, que estão se inscrevendo. A vocês que não se inscreveram também, a gente agradece, ok? A gente tem isso para a gente não. Mas se você quiser ver o próximo vídeo e quiser deixar, né? Se inscrever no canal e deixar o seu like, apertar o sininho lá. Aí o YouTube vai mostrar para você o próximo vídeo. Aí fica mais... Fica melhor, né? Para você, ok? Porque o próximo vídeo que a gente fizer, aí o YouTube já vai mostrar para a galera aí. Então, galera, o negócio é o seguinte. Eu quero mandar um abraço especial aqui para Alex Paulo, do Rio de Janeiro, que nos escreveu, que nos apoia. Ele é do Rio de Janeiro, do bairro Rio das Pedras, viu? Essa aqui vai para você, cara. Viu? Você escreveu, nos apoiando aqui, nos apoiando. E a gente agradece aí. A gente quer ver comentário que vocês comentem aí, né? Que tipo de ar você queria ver. A gente já falou aqui do que ela come, né? Do que ela se alimenta, como ela vive aqui. É um passo rasteiro. Não adianta a gente jogar ela assim para cima voando, que ela não vai voar não, galera. Ela não vai voar não. O negócio dela é andar rasteiro. Então, galera, a gente também manda... Se vocês quiserem nos inscrever aí, de outra parte do Brasil aí, né? Que nos apoia aí, de São Paulo, de qualquer parte do Brasil, do Nordeste. Mato Grosso do Sul, aí de qualquer parte do Brasil aí, ok? Natal, Fortaleza. Qualquer lugar do Brasil aí, a gente, né? Que nos apoia aí, vocês aí, né? Deixa aqui... Deixa aqui... Deixa aí, a gente agradece a vocês, galera. Ok? Está no sol? Vou soltar aqui na soca. Você não é muito bom no sol, né, galera? Vem aqui comigo. É linda, né, galera? Olha, galera. A outra foi bem visualizada, viu? A gente agradece aí. Se vocês quiserem... Né? Deixar esse... Para a gente aí, essa... Nova visualização aí, com essa cipóia aqui. A gente agradece a vocês aí, viu? Ok? E é isso, galera? Vou tocar ela aqui, hein? Tadinho. Pega aqui, tá bom? Opa! E aí, ó. Opa, opa, opa. Pera, pera, pera. Vai, vai, vai. É, saiu gritando, galera. Vocês viram? Eu dei uma arranhadinha aqui na mão. Galera, então é isso. Deixe seu like, inscreva-se, aperta o sino aí das notificações e compartilha aí, viu? A gente agradece a todos vocês aí, galera, viu? Obrigado aí por nos apoiar. Muita gente aí nos apoiando, mandando aí... Tem vários vídeos bons aí. Se vocês procurarem aí, Isaia em Ação na Selva aí. Pronto, só é procurar aí que você vai achar vários vídeos bons. Deixa o comentário. Se a gente vê aí os comentários de vocês, se vocês querem que a gente faça alguma coisa, que a gente pega e manda um alô para a sua cidade, aonde você mora. Pode deixar até o número, a residência, a gente mostra aí para vocês e fala no próximo vídeo aí como fez Alex Paulo, do Rio de Janeiro, bairro Rio das Predas. É isso aí, cara. Obrigado aí e até a próxima. Vem.